E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um teste da 1060 de 5GB com Ryze 5 3600. Lembrando que ambos foram comprados no AliExpress por um precinho bem bacana, hein? Se você quiser ver esse vídeo com esse mesmo teste com processadorzinho 2640, eu vou estar deixando na descrição. Ah, uma coisa importante, a gente usou para gravar esse vídeo uma placa de captura. Então o teste que você vai ver aí é exatamente o desempenho que você vai ter se você tiver esse mesmo kit. Outra observação, talvez o vídeo não fique com uma qualidade muito boa. Já que a gente usou uma placa de captura bem baratinha para fazer esse processo de gravação. Mas o importante é que você vai ver o desempenho 100% de como que vai ter. E aí Turquias, breakfast just got a whole... Holy crap! Jesus! No shit! No way, man! Ah! Ah! Get me! Look the fuck out! I think I'm freaking out! Ah! 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 Oh my lord! Oh! Oh, não! Oh, meu Deus! O que você quer dizer? Oh, meu Deus! Acha-la! Oh! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Help me, Lod! Oh! Oh! Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Gabi, você é um idiota! Ah! Eu não estou! Eu não estou com o meu futeo! Electoral Danモira O querido é para o Queer San Andrejus Enquanto temos muitos líderes Após o nosso líderes Est OS entende Estend upo ao seu seu trabalho Não são vivosos Com seu potencial de seu, eu sei como usar termos de terceira grade acadêmica e torne-se a porta de um room com super-activa imitou morons para conseguir o que eu quero. Ah, dame! Eu vou fazer o que 1% se torna o resto da sua vida. E que você deve ter o que você merece. Algo! 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? F***ing coxsucker! F***ing coxsucker! Olha lá, cara! Os放çadinhos. Lso do mundo uwelch. P � kto isso? O que por que? O que é isso? 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 O que é isso?